Muito bom dia a todos, vídeo boletim em primeira edição, agora vídeo boletim atualizado duas vezes por dia nesta manhã de sábado, agora são exatamente 7h30 da manhã e falamos aqui diretamente do Pier de Tramandaí As condições como vocês podem ver, nós tivemos um vento terral muito forte durante a noite que mudou bastante as condições, baixou o mar, deu uma achatada, anda, está num momento seguro um pouco as ondas quebram de 0 a 0,5m com formação regular, fechando rápido, principalmente na beira ali como vocês podem ver o vento no momento continua a soprar de terral, perdeu força, no momento sopra com média de 30km por hora na noite nós tivemos rajadas que passaram 70km por hora o tempo é nublado, não há corrente, ondulação ainda de sudeste com influência de sul e um banho mais ou menos nesta manhã, como podemos dizer, como vocês podem ver as condições não estão das melhores, as ondas quebram pequenas e quebram rápidas, bem próximo à costa uma brincadeira para quem quer começar a surfar, mesmo porque neste momento faz bastante frio e exige o uso de um bom Long John, apesar da água estar um pouquinho mais quente ainda a temperatura da água é de 18 graus, a temperatura fora da água hoje está bem baixa aqui fora no momento fazem apenas 12 graus maiores informações, acompanhar ao vivo, ver o vídeo boletim da tarde atualizado por volta aí da 1h30 acesse seu ondasdosul.com.br, o endereço do surf aqui no sul do país